E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo para vocês. Hoje a gente veio dar um rolê aqui no supermercado aqui de Bali. Vamos ver se ele é muito diferente de um supermercado aqui do Brasil. E também vamos mostrar todos os preços para vocês. No Brasil, um garrafão de 20 litros desse, para quem usa, está em torno de R$ 12 a R$ 15,00, pelo menos até a gente sair de lá de uma pessoa. Aqui esse de 19 litros, 30 mil rupias indonésias. Mas lembrem, gente, apesar de parecer... Parecer não, de ser efetivamente mais barato se você converter para real, eles só usam essa água aqui. Então acaba que sai muito caro. Isso aqui, gente, é a fruta, talvez símbolo da nossa passagem aqui pela Indonésia. Isso aqui tem em toda a esquina, mas isso fede. Eu estou até com medo de pegar aquilo. Essa está plastificada. É o durian. Essa fruta aqui é proibida em vários lugares, porque é de tanto que ela fede. Proibida de entrar em metrô, em trem, em avião. Aqui, esse pedação, vocês veem que ela é uma fruta grande. Esses espetos é de verdade aqui. Esse pedação aqui está R$ 161.540. E ele tem 3 quilos. Mas eu não vou nem pegar muito, porque é para não ficar fedendo. Essa aqui é a outra fruta, gente, que dizem que fede muito. Eu não sei se ela fede mais que o durian. É o mangostão. Também, às vezes, muitas vezes ela é proibida nos lugares, ó. E assim como tem no Brasil a melancia vermelha, gente, ó. Como vocês estão vendo aqui, esse pedaço está R$ 19.495. Tem uma melancia amarela, ó. A gente nunca tinha visto, ó. Esse pedaço aqui de 1,158 kg está R$ 18.530. Então, ele está bem mais caro do que a vermelha. E tem banana, a torta é direito, ó. Esse caixinho de banana aqui, R$ 9.590,5 kg. Abacaxi, a torta é direito. É o paraíso de fruta, tipo o Brasil também. Gente, essas frutinhas aqui que vocês estão vendo, chama pomelo. E a gente aprovou ela e ela é meio amarga, assim. Ela não tem um gosto muito bom, mas faz muito sucesso no Sudeste Asiático, na Europa e tal. Quanto está o preço aí, amor? Ela está R$ 39.000,00, Rupias Indonésias, né? É. A peça. Então, a gente acha que é uma fruta dessa inteira. Gente, uma coisa aqui que é muito comum e é muito barato aqui no Brasil, é caro, é a pitaia. Só para vocês terem uma noção, quanto está o preço aí, amor? R$ 31.500,00 o quilo. R$ 31.500,00 o quilo. É um preço muito barato. A gente está acostumado a pagar caro isso no Brasil. O preço do tomate é R$ 4.200,00 por 100 gramas. Então, é R$ 42.000,00 o quilo de tomate comum. Tendo adivinhar aqui, gente, porque tem várias plaquinhas. São rice bawang, bawang bombay. A gente acha que bawang é a cebola. E aí tem a roxa, tem a branca e tem em pacote e tem ela a granel aqui, né? Mas pelo que a gente entendeu, a cebola branca normal a granel é esse preço aqui, né, amor? É R$ 2.900,00 por 100 gramas. Então, R$ 29.000,00 o quilo. E aqui tem as coisinhas que a gente está acostumado no Brasil. Tem chuchu, tem beterraba aqui, ó. Tem batata. Batata comum, né? Batata inglesa. Uma cebolinha roxa aqui. E muita fruta, ó. Muita fruta. País tropical é top, né? Olha a quantidade de lixia em calda que tem aqui, gente. Isso é um paraíso para quem gosta de lixia. A gente é apaixonado por lixia, só que no Brasil é bem caro. E amor, como é que está a situação? É, por exemplo, aqui, ó. Esse iogurtinho aqui é uma quantidade pequena. É uma unidade individual. Está R$ 10.000. R$ 10.000,00 dá uns R$ 3,20,00. É, mas já é meio caro, né? Não é barato, não. Aqui o que vale a pena são esses grandes de pote, ó. Ah, é. Um quilo, R$ 94.000. E esse é grego, né? Iogurte grego mais caro mesmo. Ah, esse aqui é um iogurte mais caro. Gente, achando os iogurtes aqui, a gente viu um iogurte de raspberry e brócolis. Nunca tinha visto isso, gente. Esse aqui, a gente acha que é blueberry com rabanete. Gente, nunca vi. Ó, cenoura vai, ó. Até combina manga com cenoura, ó. Legal. Eles todos estão na faixa de R$ 14.000. A gente chegou na seção de leite aqui. E para vocês terem uma ideia, o leite está custando R$ 23.000. Mas o interessante é que aqui é muito comum os leites de amêndoas, de aveia. E aqui, ó, o leite de amêndoas está até mais barato. R$ 21.000. É engraçado que em todos os lugares que a gente vai, mesmo nos warungues de restaurantes familiares assim, né? Eles oferecem coisa com leite de amêndoas. Café com leite, eles oferecem com leite de amêndoas e tal. É bem mais comum aqui do que no Brasil. Está barato. Talvez por isso, né? Ó a manteiga aqui, ó. Ó aquela manteiga que a gente gosta francesa, ó. É manteiga duque, é doce, gente. Engraçado, ela tem um toque de doce, sabe? Aqui está bem cara, né? Que é importada, R$ 47.000. E quanto é uma manteiga assim, uma manteiga normal, comum? Olha, essa daqui que vem aqueles potinhos da Nova Zelândia também, importada R$ 45.000. R$ 64.000. Por sinal, vocês sabem dizer, gente. A gente já viu várias vezes aqui que eles identificam essa manteiga da Nova Zelândia. Por que a manteiga da Nova Zelândia é conhecida por ser boa assim, né? Não sei. Nossa aqui que é muito comum que eles comem arroz, ó. Aqui tem o arroz vermelho que eles comem bastante também. Está esse preço aqui, ó, R$ 37.500. Aí tem o arroz branco também, R$ 3.500. Esse aqui é o arroz basmati, a gente vê muito em comida indiana, né? É, ele é mais caro. Ele já é um arroz mais caro. Mas também esse aqui vem 2 quilos, ó. Ele é um pacote maior. Mas mesmo assim, se você for dividir por quilo, é R$ 80.000, né, o quilo. E ainda aqui nessa seção do arroz, a gente escolheu um negócio para falar para vocês. Que aqui tem muita influência de comida japonesa, chinesa. A gente vê muitos símbolos aqui de comida japonesa, chinesa. Até aqueles bolinhos de arroz a gente já viu aqui. Então aqui vem muito chinês e japonês para cá. Então eles se sentem em casa. Porque tem tudo o que eles comem aqui. Chegamos aqui na parte do café, que é um produto típico daqui. Tanto é que aqui na prateleira a gente só encontrou café daqui. A gente não encontrou café de fora. E só para vocês terem um parâmetro. Isso aqui é um café normal daqui, balinês. E aqui eles tomam um café com borra. Esse aqui está R$ 27.500. O café é considerado normal, assim, né? E aí aqui tem o copiluac, que é aquele do bichinho que come o grão do café. E depois eles aproveitam. Olha a diferença de preço, R$ 139.000, muito mais caro. Chegamos aqui na seção de chá. E aqui a gente vê eles tomarem muito, muito chá preto. Então eu vou pegar um aqui aleatório. Aí chá verde também, ó. O chá verde, que vocês terem uma noção. R$ 23.500 esse chazinho aqui. E aqui em cima chamou a minha atenção que tem um monte de chá. Mas é tudo meio chá preto, ó. Chá preto com sabor de fruta. Chá preto, um outro tipo de chá preto aqui. Aí esse aqui, por exemplo, está R$ 64.500. Esse com sabor de fruta. E aqui do lado do chá, ele já põe logo o açúcar. E aqui, o engraçado que o açúcar aqui, na língua daqui de Bali, chama gula. Aqui é muito comum a gente encontrar o brown sugar, que é o açúcar mascavo, né? No Brasil a gente até acha ele mais caro. Aqui, ó, ele está R$ 33.000. Esse aqui, e ele realmente está mais caro. O açúcar branco está R$ 25.500. E aqui, que nem no Brasil, como produz muito cacau, a gente vê que tem uns chocolates que vem com a graduação do cacau. Isso é muito comum aqui, ó. 86%, 77%, 69%. Isso aqui, fora da Indonésia, é difícil da gente achar. E aqui a gente achou um pouquinho caro, R$ 59.000. É engraçado. Uma coisa que a gente achou bem comum aqui na Indonésia é chocolates. E chocolates com saborezinhos, ó. Caramelo salgado, menta, fruta. Muitos com coco, né? Que é uma coisa bastante comum daqui. Muitos chocolates com sabores. E são chocolates daqui, ó. Vocês estão vendo? Tem até a ilustração, assim, com as coisas da mitologia daqui. Estamos numa parte muito importante da comida Indonésia, gente. Que é a parte dos temperos. Mas esse aqui não são os fresquinhos, né? Os fresquinhos estão ali no hortifruti. Esses são aqueles que estão em pó, assim. Uma coisa que a gente vê muito comum é esse turmeric. Quando vocês virem isso nos ingredientes de comida no cardápio, é o cúrcuma. Isso aqui é bem comum. E também, o que é bem comum, meu amor? Gengibre. Gengibre, que já está aqui do lado. Páprica também, a gente vê bastante. Variados tipos de pimenta, assim, eles usam. Aqui já tem umas coisinhas, ó. Acho que talvez influência japonesa, o wasabi. E assim como tem no Brasil, aqui também tem os temperinhos prontos, ó, gente. E eles já têm a misturazinha balinesa, ó. Aí eles dizem o que vem aqui atrás. Muitos têm tradução em inglês, mas outros não têm. Esse aqui tem chili, gengibre, óleo de soja sempre tem, alho. Esse aqui a gente viu também que é um temperinho. Tá aqui, ó. Temperinho balinesa, ó. Já pronto pra comida. Outra característica da culinária daqui é que eles fazem as coisas, muita coisa frita, né? Aí usa muito óleo. Que no Brasil também usa. Esse aqui, ó, a gente pegou, a gente não sabe de que que é. Se é de girassol, de que que é. Provavelmente é de soja, né? É, mas é o mais barato que a gente viu. Tá 22 mil dinheiros daqui. Tavamo passando ali, gente. A gente viu que tem óleo de soja no saco, ó. Só lembrei da água no saco lá de San Andrés. Depois a gente conta essa história pra vocês. E ela é um pouquinho mais barata, ó. R$4,42 e R$500. Se quiser dar uma economizada. Ó, e a gente viu que tem esses potes de curry. Aqui na comida indonésia, eles também usam lá aquele curry indiano. Aqui de vez em quando a gente vê também na comida deles, ó. Esse aqui tá R$63 mil, esse pote. Botão. Aqui tem os mesmos tipos de macarrão que a gente conhece. E pra gente ver um espaguete aqui, ó. Tá em torno de R$31 mil o pacote, ó. E aqui os famosos cup nubas, né? Que é a salvação de quem tá viajando barato. Mas, ó, vou falar pra vocês. A gente comeu, a gente achou que não satisfaz muito, não. Pra eu e pro Paulo, acho que teria que ser dois pra cada um. Ó, o mais baratinho tá R$5 mil rupias indonésias, ó. É um copo desse que vem aquele macarrãozinho, né? Tipo um miojão, assim. Uma sopinha de miojo, sei lá. E tem uns de outros sabores, R$5.500, R$6.000. Tem uns até de R$7.000, ó. Aí tem esses potões aqui, que são um pouco maiores, R$43 mil. Mas eu tô achando que não tá valendo a pena, não, pelo tamanho. Quanto ao alimento principal aí do cotidiano do brasileiro, né, gente? O pão aqui tem bastante variedade em todos os lugares que a gente vai, a gente vê. Pão de forma, pãozinho tipo croissant folhado, pãozinho assim que na minha perna chama massa fina. Tem vários assim, eu não sei quanto é que tá o preço aqui. Vou procurar um pra dizer pra vocês. Pacotinho de pão de forma, ó. É R$30 mil rupias indonésias, ó, gente. Esse aqui é pão branco comum, tá? Isso aqui, gente, é bem comum a gente achar nos warungues, nos cafés da manhã. Aqui mesmo, típicos balineses. É uma panquequinha, mas muitas vezes eles fazem a panquequinha de banana. É bem típico. Essa aqui, por exemplo, que deve ser a massinha pra você preparar em casa, tá R$19 mil, ó. 150 gramas. Assim como a gente sentiu no Japão, isso aqui, gente, é um item raro que eles praticamente desconhecem. A adoçante. Você pede adoçante nos lugares, não tem. Tem o açúcar. É, os restaurantes, né? É, nos restaurantes. E no supermercado é a primeira vez que a gente tá vendo. De uma sessão inteira, vocês veem que tem só um pedacinho aqui que é de adoçante. É bem, é bem raro de achar. E quanto tá? Ó, esse aqui bem pequenininho, acho que é tipo estévia, R$47 mil. Aqui, muitas coisas, tanto de cosmético quanto de produto de limpeza, tem as fragrâncias de produtos locais, né? Olha só que legal. Esse aqui é tipo um sabonete líquido, ó. Um detergente concentrado de chá verde e lima. A gente vê que tudo que é lugar tem coisa de lima. Capim, limão e gengibre, que é bem o que a gente come nas comidas aqui, produtos locais, né? Também são as fragrâncias das coisas, os cheirinhos. E pra quem quer saber, o preço de um detergente líquido, R$75 mil e R$800 rupas indonésias. Isso aqui foi uma coisa que a gente precisou aqui na Indonésia, repelente, ó. Os mais baratos começam em torno de R$12 mil e R$900, R$12 mil e R$500. A gente comprou até esse aqui. Por sinal, eu tô achando que a gente comprou o mais caro, de R$20 mil. Isso aqui, que é uma coisa tão necessária, né? Para as mulheres, R$9 mil e R$500 rupas indonésias. Eu nem sei se tá mais barato ou mais caro que o Brasil. Vocês comentem aí. Desodorante, que a gente também tem que comprar vez ou outra. As marcas são similares do Brasil, ó. Edsona, mídia e vamos pra um precinho de masculino aqui de base, ó. R$21 mil, esse aqui rolonzinho, mais barato. Por sinal, de spray é mais difícil de achar aqui, mas tem. O preço aqui do pacotinho do Oreo, por sinal, tá cada vez menor, né, gente? R$11 mil rupas indonésias. Isso aqui dá perto de uns... Menos de R$4, talvez. Pô, vocês tão vendo que a gente falou que tem muito produtinho japonês? Esse aqui é o mochi, que é um doce japonês. É uma massinha de arroz com um creminho de feijão vermelho por dentro. Quem não viu nossos vídeos, algum dos nossos vídeos sobre o Japão, a gente vai deixar um card aqui pra vocês verem os vídeos que a gente provou doces japoneses. Um pacotinho de mochi de 210 gramas, R$61.500. E tem outros sabores. Meio caro, né? É, meio caro. Se for comparar com uns biscoitos, assim, mais desse aqui, né? Importado também. É, o do Japão é mais caro, sim. A gente tá penando aqui com fio dental. A gente tá economizando o nosso fio dental, porque a gente não encontrou. A gente já tá até no supermercado grande, maior. Já é o segundo que a gente vai, a gente não acha fio dental. Em compensação, o Listerine aqui, a gente achou num preço razoavelmente bom, assim, comparado ao Brasil, que o Listerine é uma coisa cara no Brasil. Aqui, ó, tá R$26.500. A gente confessa pra vocês que esse aqui não é muito o padrão de supermercado que a gente tem visto aqui em Vale, tá, gente? Geralmente, tem uns mercadinhos bem menores, com bem pouca opção. Onde a gente viu um supermercado muito top, foi o Ubud. Ele era um supermercado que a gente via que ele tava lá pra servir uns estrangeiros que moram lá, porque ele tinha muita variedade de coisas e várias coisas importadas. Mas esse aqui, apesar de ele não ser muito grande, ele tá com boa variedade. Várias marcas de pastas de dente que a gente já conhece. Vamos pra uma básica aqui, R$15.500, uma Colgate grande, ó, de 180 gramas. Ó, vou só dar um exemplo pra vocês de shampoo e condicionador que a gente acha no supermercado no Brasil, ó. Tá aqui o shampoo e o condicionador, R$82 mil cada. Só que é o seguinte, galera, quem como eu tem o cabelo cacheado e usa aqueles cremes pós-inxado e creme de pentear, não achei em lugar nenhum aqui na Indonésia ainda. Nem em farmácia, nem em supermercado. Só shampoo e condicionador mesmo. E apesar de aqui na Indonésia ser um país de maioria muçulmana, aqui em Bali, a maioria não é muçulmana. Então, é muito comum a gente achar aqui coisas de bebida alcoólica. Vocês podem ver que a gente tá numa seção que tem diversos tipos de bebida. Tem vinho, tem vodka. E a gente separou aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Isso aqui é uma Smirnoff. Tá R$330 mil rupias indonésias. E aqui o absoluto que a gente gosta, um milhão de rupias indonésias. Aqui na parte que todo mundo quer saber, cerveja. Ó, a cerveja típica daqui é essa Bintang. Tá R$25 mil, um pouquinho mais barata comparada com a Heineken, por exemplo. A Heineken tá R$32 mil. Apesar de ter a promoção aqui que tá tendo hoje, que eu acho que a gente vai ter que aproveitar, né? Porque ninguém não se nega uma promoção de cerveja, né? Olha o que a gente encontrou aqui. Tipo uma cachaça sul-coreana. Pelo menos é o que a gente acha. A gente jogou o Google Lens aqui e diz que é um fermentado de açúcar, de cana, né? De melaço. Ele tem uns saborezinhos, tipo esse aqui que tá na minha mão, de pêssego. Mas tem de morango, tem uns outros. Tem de lixinha, né? É. E o percentual alcoólico é 3,5%. É tipo um percentual alcoólico de vinho, assim. É, já dá pra começar a brincadeira. E aqui chegamos numa parte de umas bebidinhas aqui, ó. Tem umas coisas bem diferentes, ó. Tem fanta morango, que no Brasil não tem. Eu nunca vi, pelo menos. Aí tem uma bebidinha de kiwi aqui, ó. Tipo um chazinho, um suquinho de kiwi. Aí tem um que é de mix de frutas também, ó. São várias frutas misturadas. Você vê que é uma coisa bem daqui, aqui, que a gente não vê no Brasil. E tem muito aquelas bebidinhas não alcoólicas que a gente viu no Japão, né? É, tem muito chá verde. Aí tem vários aqueles tipos de chá. Isso aqui, ó, gente. O long tea lá da China. O long tea é um tipo de chá aqui que eles dizem que é um chá chinês. Não sei se vem da China, mas eles chamam assim aqui. E aqui vende bastante também. É bastante comum. E tem aquelas bebidinhas de café prontas, né, ó. É, que aqui é muito comum também. Uns cappuccinos gelados. Pra quem gosta aí dessa aberração. Da natureza, que é tomar café gelado igual o Paulo Igor. Aqui, ó. Tem no supermercado. Quanto é um? 7.500. 7.500. E olha o que a gente encontrou aqui, gente. É o tempe. Ele é uma pastinha de soja. É rico em proteína. E eles colocam no prato aqui. É bem típico daqui. Eles fazem assim meio fritinho na comida. Misturado com arroz e tal. E aqui tá custando 8.500. E aqui a gente encontrou na seção de carnes. Aquela carne de wagyu. Que é aquela marmorizada super cara. Aqui tá 255.600. Em compensação, gente. Olha o preço da carne moída quanto tá aqui, ó. 25.750. Nem se compara ao preço do wagyu, né? É. Isso aí é o preço por 100 gramas, né? E aqui vocês veem que tem uma variedade de carne. Mas é engraçado. Aqui a gente não viu coisa muito de carne vermelha, né, meu amor? É. Tanto é que todas essas carnes que a gente tá vendo aqui tá com a bandeirinha da Nova Zelândia. Eu acho que eles importam de lá. É. Aqui o mais comum é carne de porco. Porco, frango. Porco, frango. E vegetariano. E vegetariano. Carne de boi mesmo a gente quase não vê. Bem difícil. Achamos aqui, ó. Uma salsicha. Que o pessoal aqui talvez use pra cachorro quente. Ou pra comer fritinho, né? Um chouriçozinho. Fica gostoso. Esse aqui tá custando 44.500. É o mais barato que a gente achou. Tavam procurando alguma coisa de durian pra mostrar pra vocês e a gente achou um sorvete, gente. A gente nunca provou. Mas uma vez a gente viajou com o pessoal na Tailândia e as meninas provaram picolé. Elas falaram que tem gosto de chulé. Mas aqui o pessoal ama, gente, ó. Um pote de sorvete de durian tá 40 mil rupes indonésias e ele tem 700ml, ó. Mas tem outros sabores também, tá, gente? De sabores que a gente conhece, chocolate, morango, baunilha. Mas é meio caro pra provar chulé, né? É, meio caro pra provar chulé. Vocês gostam de ver isso, né? Da gente se ferrando, passando perrengue, provando coisa ruim pra vocês. Aí tem os sorvetes de frutas, porque aqui é bem variado as frutas, né? Melancia, abacate, banana, manga. Isso aí é da... Chove aqui, né? E aqui o tradicional Häagen-Dazs, que a gente conhece do Brasil, que já é um sorvete mais chique, né? Aqui tem também, tem de matcha, chocolate. Só pra vocês terem uma noção aqui, o Häagen-Dazs, ó. Nossa! Caríssimo, né? 87 mil, né? Bem caro. Bem mais caro. E esse aqui foi o nosso rolezinho rápido pelo supermercado aqui da Indonésia. Comenta aqui embaixo se vocês acharam que o supermercado daqui é muito diferente do supermercado do Brasil. E não esquece de curtir esse vídeo aqui. E se inscrever no nosso canal, lógico. Tchau, pessoal. Até a próxima.